Conta lá Angélico, conta lá Ah, diz-te lá, diz-te, conta lá Quanto eu gosto Ok, então Atenção, tudo resume-se, atenção Mulher sem atenção é flor sem água, pois então Tudo é perfeito, no início é certeiro Temos um mundo que é só nosso, tudo o resto é estrangeiro Eu bato a pala o amor verdadeiro Aquilo que vence intrigas e invejas do mundo inteiro Sou homem efeito, assumo os meus defeitos Já fui muito que vivi, mas não comparo o quanto eu gosto de ti Let's go! Guess who's back! O quanto eu gosto até de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas Quem mais te dá na vida é a própria vida Podes ler, ouvir dizer, mas tem coisas que só ela ensina Já conquistei, já amei, já furrei Quando menos esperei, com a minha rainha me queimei Fiquei sem chão, levei um abanão Quem eu menos contava rachou Meu coração que não matou Mais forte me tornou A lágrima caiu e ao perdão disse não Segui em frente, encantei, conquistei Vivi histórias, mas nunca o coração entreguei Conheci-te sem querer, me apaixonei Fizeste aparecer todos os fantasmas que criei Hey! O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas O quanto eu gosto de ti De quanto eu gosto de ti De quanto eu gosto de ti